Alô galera, diretamente do ginásio do Flamengo, a partir deste momento, na abertura do maior evento do esporte do mundo, a Copa do Mundo, a Rede Globo apresenta a maior promoção da história da televisão. Está no ar o Bolão do Faustão, você que comprou a revista do Faustão, você que destacou o cartão, preencheu e enviou nas caixas dos correios, a partir deste momento, fique ligado, vai começar a maior promoção da história da televisão. O Aloysio Leger, o diretor-geral desta grande festa, diretamente do ginásio do Flamengo, convida você para grandes emoções, a partir de hoje, em cada partida transmitida pela Rede Globo, nós vamos sortear três Corsas GL 1.4. A primeira apuração sairá de três cartas sorteadas. De que maneira? A primeira carta, por exemplo, hoje, com a abertura da Copa, valendo a Alemanha. A primeira carta, valendo a vitória da Alemanha. A segunda carta da primeira apuração, valendo o empate. A terceira carta, valendo a vitória da Bolívia, do jogo que você vai ouvir e vai ver pela Globo com Galvão Dueno. Por isso, a primeira apuração, são três cartas sorteadas. E esses três vão sofrer durante 90 minutos. No intervalo, a segunda apuração. O segundo carro sai no intervalo. Direto é o sortudo do intervalo. A terceira apuração acontece ao final de cada partida. É o carona. Ele vai na carona do sorteado na primeira apuração. Portanto, são três carros todo jogo. Na primeira parte, dos três sorteados, um leva o carro. Os outros dois levam o televisor em cores. Por isso, a partir desse momento, fique ligado. Está no ar a promoção Bolão do Faustão. Três carros todo jogo. Duas TVs em cores. E no dia 24 de julho, você sabe. O grande bolão. O super bolão. 525 mil RVs. 300 mil RVs. O primeiro plano de previdência. Vai dar hoje mais de 600 milhões de cruzeiros reais. O segundo, 150 mil RVs. O terceiro plano de previdência quitado. É dinheiro, bicho. Na hora, você compra o que você quiser. 75 mil RVs. Estes os prêmios. Um total de 2 bilhões de cruzeiros reais. Na promoção Bolão do Faustão. Da revista do Faustão. E neste momento, a seleção brasileira que está se preparando para estrear segunda-feira. Vai aguardar porque são três dias de treinamento ainda. Agora, a seleção do Faustão entra em campo. A sua sorte vai estar nas mãos destas gatas. Estas super mulheres brasileiras. Bonitas, inteligentes e sensuais. E que se apresentam neste momento. Atenção para a seleção do Faustão. Elô. Jéssica. Patrícia. Kelly Cristina. Ligiane. Silmara. Renata. Áurea. Ana Letícia. Vanessa. Ana Paula. Michele. Susana. Carla Nascimento. E Carla Barbosa. Esta é a seleção do Faustão. E atenção porque vamos para o primeiro sorteio. Sempre com a colaboração da galera dos Correios. Porque aqui, o tempo todo, o seu cartão é virado e revirado. Mexido e remexido. Olha o time dos Correios. O tempo todo. Para que você tenha sorte. Afinal de contas, o seu cartão não vai ficar aí embaixo. E nós temos aqui a galera, os auditores do Trevisan, auditores independentes, sempre conferindo a lisura do sorteio. Atenção, primeira apuração. Valendo a carta que vai concorrer com a vitória da Alemanha. Vamos lá. É a primeira carta desse sorteio. Vamos nessa. Trazendo aqui. Conferindo agora o nosso código de segurança com a Jéssica. Vamos lá. Valendo vitória da Alemanha. Valeu. Atenção. Carlos Aparecido Maldonado. O Hamilton Faria, assim, 650. São José do Rio Preto. Bela cidade de São Paulo. Olha aí. Carlos Aparecido Maldonado. Ele respondeu acertadamente aqui, ó. Quantas vezes o Brasil foi campeão mundial de futebol. Confere aí, meu. Olha aí, ó. Carlos Maldonado vai sofrer 90 minutos. Se der vitória da Alemanha, ele leva o Corsa GL 1.4. Vamos lá, Ero. Conferindo agora a carta que vai concorrer com o empate. O jogo de abertura da Copa Alemanha e Bolívia. Vamos lá. Ao retorno aí, galera. Vamos lá. Valendo aqui o empate. PG baixo e retorno alto. Vamos lá. Atenção. Conferindo no nosso código de segurança. Vamos lá, Jéssica. Valeu. Valeu. Portanto, olha aí. Se der empate nesse jogo, quem vai levar? O Corsa GL é o João Carlos da Cunha Moura. O Humberto de Campos, Dom Pedro. Maranhão. Olha aí, garoto. Olha o garoto Maranhão aí, ó. João Carlos de Cunha Moura. Aí, Alô. Ele vai concorrer com o empate. E agora, se der vitória da Bolívia. Vamos lá. Sorteando a terceira carta da primeira apuração. É o primeiro Corsa que vai sair no balão do Faustão. Daqui a pouco tem Galvão Bueiro. Abertura da Copa. Sonoridade de abertura. E também a partida entre Alemanha e Bolívia. Conferindo. Está valendo, não? Olha aí. Atenção. Valendo a vitória da Bolívia. Quem concorre com a vitória da Bolívia é Edna Manete Barbosa. Rua Antônio Silveira Massotti. Campo Belo. Minas Gerais. Olha aí, Edna. Se der a vitória da Bolívia, você leva o Corsa GL 1.4. Portanto, aqui estão os três vencedores do primeiro apuração. Carlos Aparecido Maldonado. Vitória da Alemanha. Se der o empate, João Carlos e Cunha Moura levam o carro. Se der a vitória da Bolívia, a Edna Manete Barbosa de Minas Gerais leva o Corsa GL 1.4. Daqui a pouco no intervalo, o sorteio do intervalo. Direto do Corsa. É o bolão do Faustão. E agora vem aí a grande festa da Copa do Mundo.